E aí marombas, aqui fala o Jason e hoje é dia de falar dele, do homem, do cara, Chris Bumstead, tricampeão do Mr. Olympian na Clássico Fisic, essa categoria maravilhosa e sim, vocês não leram errado, Chris Bumstead já subiu montado no palco do Mr. Olympian, não foi lá na época do Amador, não foi lá no Mr. Rua da Esquina, não, nada disso, Miss Bairro, ele subiu montado logo no Mr. Olympian, eu vou mostrar hoje para vocês, quando isso aconteceu e por que aconteceu também, em que lugar e onde, onde no shape, pois bem, vamos fazer um retrospecto rapidinho aqui, eu vou deixar o vídeo rolando aí, é da competição do Olympia 2020, que eu acho que foi o melhor shape que o Chris apresentou até hoje, Chris Bumstead, o Chris ele começou a competir com 19 anos e com 21 anos, tá aí a foto, ele chegou e participou lá do North America Championship Bodybuilding, foi campeão com este shape aqui e ganhou o seu Procard, pois é, ele ganhou o Procard com 21 anos, com um shape muito bom, com as características que a gente já conhece, pernas excelentes, um condicionamento muito legal, uma cintura muito apertada, controladíssima, a dorsal dele é muito bem valorizada por causa da origem de inserção boas aqui também, o trabalho óbvio, o peitoral show e um pouco de deficiência nos braços, esse que era o probleminha dele, mas aqui estava bom, estava valendo o Procard, ele foi lá e levou para casa. Depois disso, em 2017, ele competiu no Pittsburgh Pro, foi campeão da sua primeira competição profissional, ele já chegou ganhando e de cara já levou uma vaga para o Mr. Olimpia, verdade, no mesmo ano ele ainda ganhou lá o Toronto Pro também, ele ganhou duas competições profissionais em 2017, aos 22 anos, ganhou duas competições profissionais, já na primeira ele já levou a vaga para o Olimpia e foi para o Olimpia em 2017 mesmo. Temos aqui a foto, vamos ver agora o que ele apresentou no Mr. Olimpia 2017. Está aqui a foto dele do Mr. Olimpia 2017, ele ficou em segundo colocado, então o cara aos 21 anos, vira pró, aos 22, na primeira competição profissional ele já ganha a vaga para o Olimpia, no mesmo ano ele vai para o Olimpia e fica em segundo colocado. Eu não é um prodígio, eu não é um cara diferenciado, com certeza, tem alguns aí no mundo e esses caras são privilegiados e a gente torce por eles. E o que a gente vê aqui no shape do Chris de 2017, Mr. Olimpia? Pernas muito boas, condicionamento muito bom, vá com pose aqui que virou padrão da categoria Graza, ele mais assim, ele que fez o mais marcante, dorsal está show, o peitoral está bom e a deficiência nos braços, agora essa foto de costas aqui, ela é a melhor, porque a gente vê aqui, na perna está tudo certo, a dorsal ainda falta trabalho, mas estava no caminho, e olha o braço, cara, é nítido, é nítido a deficiência dos braços dele, ainda mais na Classic Zick, que tenta emular os caras dos anos 70, 80, esses caras tinham uns puta braços gigantes, o Arnold tinha 56 de braço, e o Chris Bumpster é só 3 centímetros mais baixo que o Arnold, então olha só, eu tenho até a comparação dos dois aqui, em dia desse eu faço, então a gente tem aqui uma clara deficiência nos braços, e todo mundo percebeu isso, se ele tivesse o braço bom, ele já levava o título de cara, já era Mr. Olimpia na primeira participação, e aí que a gente chega onde a gente quer, que é em 2018, Chris Bumpster volta aí com um chip maior, estava melhor do que em 17, eu apresento evolução, essa foto está até melhor também, a foto ajuda, perna boa pra caramba, condicionamento top, o vacunzão dele, pose cabuloso, cinturinha dele, tudo certo, a dorsal expandiu, o trabalho da dorsal continuou, o peitoral melhorou, e olha só que beleza, os braços aumentaram, cara, os braços dele aumentaram, mas vocês estão percebendo alguma coisa? Vocês estão percebendo alguma coisa estranha aqui, não tem não? Ou vocês não estão percebendo? Então vamos ver o comparativo, está aqui o comparativo Chris Bumpster 2017, Chris Bumpster 2018, ambos no Mr. Olimpia, o que a gente percebe aqui? Que o trabalho foi feito, a dorsal melhorou um pouco, o peito melhorou um pouco, e o braço está maior, que era a deficiência dele, mas vocês não conseguem perceber que ainda que a sua anatomia estranha de bíceps, que isso eu acho que a anatomia natural dele, ele tem uma anatomia naturalmente esquisita de bíceps, o bíceps dele não é aquele bíceps top, né, bonitão, que dá pico, que é longo, que vem desde a origem que tem inserção, não, o bíceps dele não é assim, mas aí é uma característica dele, mas o que a gente vê aqui em 2018? A gente vê que o bíceps do cara ficou meio deformado, olha só para vocês verem, o condicionamento dele está tão bom quanto em 2017, mas cadê o corte completo do bíceps igual eu tinha aqui, ó, cadê o corte? O bíceps dele está maior, o condicionamento está tão bom quanto, então, pô, era para o corte estar até melhor, né, mas cadê o corte aqui? Olha, a gente não vê o corte todo, tem aqui, ó, tem alguma coisa aqui que está impedindo o corte de ser visto, né, e não é só isso não, olha aqui, olha essa curva aqui, a gente vê que aqui é a divisão da cabeça curta e da cabeça longa do bíceps, ele está aqui, ó, ó, aqui em cima, em 2017. Agora, olha aqui embaixo como é que ficou, como é que ficou, tipo, um bagulho meio, um tanto quanto diferenciado, mas aqui do lado direito ficou aparente uma etapa dos dois, eu lembro que eu vi tudo ao vivo na época. Então, sim, Chris Bump fez uma montagem errada no bíceps em 2018, que era sua deficiência, pois é, até os melhores mandam umas dessas, às vezes, o cara provavelmente fez uma montagem aí na semana da competição e ele acabou dando ruim aí, inflamou mais que eu devia, alguma coisa do gênero e aí acabou ficando com esse probleminha na hora do palco, na hora da competição. Aí você pode me perguntar, ah, então ele parou de montar depois? Eu não sei, provável que não, é provável que só não deu problema mais, né, porque depois disso ele nunca mais teve problemas com uma montagem que deu ruim, né, porque eu não vou dizer que é mal feita, porque pode ter sido bem feita e só que ele deu azar, né, então eu não vou falar que é mal feita, vou falar que é uma montagem que deu ruim. E ele nunca mais teve problema com montagem e foi tricampeão mundial no Mr. Olympia nos anos subsequentes, de maneira quase que inquestionável, tá certo? Olha aí o que o cara apresentou agora em 2021, né, em 2021, olha aí, o bíceps, ó, o corte tá todinho lá de novo, tá vendo? E continua maior, ou seja, não deu ruim nas injeções que eventualmente ele tenha dado aqui. Talvez ele tenha parado, pode ser, tanto faz, isso não é questão. Quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, não, esse bíceps não é montado, é isso que importa, não importa se ele fez ou não, importa o que parece. E aqui a gente fala que não fez, só falta com contraste caprichado, hein, Chris? E uma característica que é excelente no Chris é que o cara cresce e cresce e o cara continua com essa cinturinha apertada, vá com pose rolando e se você não quer ficar com o barrigão estofado, você que come muito sabe de uma coisa, você tem que digerir os alimentos direito, você come muito tem que digerir o bagulho, senão você vai ficar com o estômago todo dilatado o dia inteiro, isso é um fato. E aí pra isso, o que que você vai fazer? Você não vai deixar faltar o composto pré-probiótico aqui do oficial. Eu sei direto, inclusive, que as nossas dietas são muito pobres nesse tipo de coisa, beleza? Então, falta muito pré-probiótico na dieta do marumbeiro, mas em geral, a gente acaba suplementando, melhora muito a digestão e pra quem come bastante mesmo, ainda entra aqui as enzimas digestivas, que vão dar uma ajuda boa, porque realmente não adianta a gente fazer a dieta cara do jeito que é e não absorver os nutrientes da maneira correta. Você usa o bom dinheiro, ganha 10% de desconto no site todo, tá fortalecendo o canal. Pois bem, então esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Deixa um like aí. Vocês já tinham percebido? Vocês sabiam que o Chris também já se montou aí, se montou errado ainda por cima? Não é errado, né? Deu problema, deu problema na montagem dele, mas a gente admira o cara porque deu jeito, resolveu, tá tudo certo, o cara tá lá, tá bem, campeão merecido. É isso aí, valeu, um abraço e até, até mais.